Neste vídeo, vamos estudar a máquina de Turing Universal. A máquina de Turing Universal é uma máquina de Turing capaz de simular qualquer máquina de Turing. Vamos entender o seu funcionamento. Essa máquina de Turing Universal é uma máquina de Turing que contém três fitas. Então, para isso, vamos desenhar. Aqui teríamos a fita número 1. Aqui teríamos a fita número 2. E aqui teríamos a fita número 3. Então, vamos entender o que aconteceria se nós recebêssemos uma máquina de Turing M e uma palavra W. Ou seja, a representação de uma máquina de Turing M e uma palavra W. E nós gostaríamos que a máquina de Turing Universal justamente simulasse a execução dessa máquina de Turing. Pense a máquina de Turing Universal como um humano. Que justamente o que nós fazemos quando, por exemplo, em uma questão, pede-se para que você, dada uma máquina de Turing, uma especificação de uma máquina de Turing, verifique se aquela máquina aceita ou não aquela palavra, é o que a máquina de Turing Universal faz. Então, vamos entender o seu funcionamento, o seu algoritmo. Então, aqui no primeiro passo, vamos copiar a representação da palavra na fita 2. Vale ressaltar que a máquina de Turing Universal, ela vai começar na fita, justamente na fita 1, com a representação da máquina de Turing original M e a palavra. Então, em algum momento aqui vai ter a representação da máquina de Turing M e a representação da palavra W. Então, o que vai ser feito como primeiro passo é copiar a palavra na fita 2. Então, observe que aqui nós teríamos a palavra e vamos copiar a representação do estado inicial da máquina de Turing M na fita 3. Então, aqui teríamos o estado inicial. Vamos fazer um paralelo com a máquina de Turing original M. Então, essa máquina de Turing original M, ela teria uma fita que começaria com a palavra W, teria o cabeçote na primeira posição, teríamos o controle, mais a função de transição, e nós teríamos aqui um registrador E, que vai ser o estado, e que nós sabemos que esse registrador vai ser o estado inicial. Então, observe que interessante. A máquina de Turing universal, na fita 1, ela vai conter a representação da máquina de Turing M e da palavra. No primeiro passo, ela copiou a palavra para a segunda fita. Então, o que justamente vai ser equivalente à fita original da máquina de Turing M. E esse registrador, que justamente armazenava o estado em que a máquina M se encontra, vai ser, a sua função vai ser exercida justamente pela terceira fita. Então, como vai se dar o funcionamento dessa máquina de Turing universal? Então, seja R de A a representação sobre o cabeçote da fita 2, em outras palavras, R de A vai ser, por exemplo, a representação do símbolo onde o cabeçote se encontra. Observe que o cabeçote na fita 2 indica qual palavra deve ser lida, vai ser lida. E então, seja R de E a representação sobre o cabeçote da fita 3. Em outras palavras, qual estado a máquina M se encontra quando nós estamos processando ela? Veja que esse estado vai ser representado por esse registrador aqui, na máquina M original. Então, o que vamos fazer? Vamos simplesmente procurar essa palavra na fita 1. O que é essa palavra? É, no estado E, lendo A, nós vamos para o estado E linha, escrevemos A linha e nos deslocamos para a direita ou para a esquerda. Então, se encontrou, vamos executar esse procedimento. Se não, vamos executar esse outro procedimento. Então, vamos lá. Se tivermos encontrado, o que faria a máquina M? Justamente, substituiria, leria, escreveria, mudaria o estado e deslocaria o cabeçote. Então, o que a máquina universal vai fazer? Ele vai fazer a mesma ideia, porém, nas suas fitas. Vamos substituir o estado E por E linha na fita 3 e voltar o cabeçote da fita 3 para o início. Que é justamente a fita 3 que marca o estado em que a máquina M se encontra. Então, isso vai ser feito como? Substituindo e voltando o cabeçote. Passo 2. Substituir A por A linha na fita 2. Sabemos que a fita 2 é justamente a fita original, digamos assim, da máquina M. Então, vamos escrever A por A linha. E vamos mover o cabeçote da fita 2 na direção indicada por D, que mais uma vez é o que a máquina M faria. Então, aqui nós vamos mover para a direita ou esquerda. Então, com isso, nós realizamos uma transição. Agora, suponha que nós não tenhamos encontrado uma transição. Então, o que é que nós vamos fazer? A máquina de Turing vai parar. E então, precisamos saber se paramos aceitando ou se paramos rejeitando. Então, como é que a máquina de Turing universal vai determinar a saída dela? A saída dela vai ser determinada se a máquina M, que a máquina universal acabou de processar, parou em um estado final ou não. Então, vamos verificar. Esse estado que está na fita 3 é final ou não? Se for um estado final, então a máquina universal vai parar em estado final. Se o estado que está na fita 3 não é final, a máquina universal vai parar em um estado que não é final. E faço a provocação para você. O que acontece se a máquina M entrar em loop? Então, claramente, a máquina U, ela executa conforme a máquina M. Então, se a máquina M, ela entra em loop, a máquina universal U também entrará em loop. Então, com isso, nós podemos definir que a máquina de Turing universal, ela vai aceitar a seguinte linguagem. Vai ser a linguagem dada por todas as representações de máquinas de Turing em palavras, tal que W pertence à linguagem reconhecida por aquela máquina de Turing. Então, se o reconhecimento for por parada apenas, nós vamos ter duas simplificações. Nós não precisamos verificar a questão se é um estado final ou não. Dessa forma, os estados finais estarão ausentes na representação da máquina de Turing M. E, após o primeiro sinal, vamos simplesmente parar em um estado final. Pois, como não há estado final, o critério de reconhecimento é parada. Se a máquina para, ou seja, se não há uma transição, então a máquina de Turing universal, ela vai aceitar. Vamos chamar essa nova máquina de Turing MT de UP. Lembrando, P, que o reconhecimento da máquina de Turing universal é P de parada. Então, dessa forma, o P aceita W, lembrando que W é uma representação dessa forma, se e somente se a máquina de Turing M, que está associada com W, para com a entrada W. Eu prefiro, em vez de utilizar o SE, conforme o professor Newton, eu prefiro utilizar a palavra COM. M para com a entrada W. Ou seja, a linguagem universal com reconhecimento por parada é o conjunto de todas as palavras. Veja, que isso daqui, a representação de M e W, como nós vimos no vídeo anterior, é uma palavra. E vai ter uma representação que você vai criar. O professor Newton apresentou uma representação possível. Então, tal que a máquina de Turing associada com aquela representação, para com a entrada W, que está associada também com aquela representação. Então, no próximo vídeo, nós vamos estudar o famoso problema da parada. Muito obrigado!